Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui que eu vos falo é Rodrigo Carbone E estamos de volta com o Deguçando Séries sobre She-Hulk Hoje falaremos sobre os episódios 5 e... opa, me enganei aqui Me perdi nas contas, produção, me enganei aqui Eu tô tão ansioso pro episódio 6 que eu ia falar 5 e 6, mas não Hoje falaremos dos episódios 4 e 5, gente, 4 e 5 de She-Hulk, Mulher Hulk E vocês já ouviram aí essa zoeira de fundo, essas risadas com gritos Porque, obviamente, eu não estou sozinho aqui Estou na companhia da nossa convidada, da Isa, do Arroba Filmes em Séries, tudo bem? Uhul, tudo bem! Tamo junto, mais um dia, mais uma semana, é nóis Dá pra dizer, né? Como a gente tá falando da Marvel, é aquela frase, né? Aqui estou mais um dia, sob o olhar do Vigia, né? Porque o Vigia tá lá, ele tá lá na dimensão espelhada, olhando pra todo o universo da Marvel Se eu interfiro em alguma coisa? Não, mas eu estou aí, tô vendo tudo Tô aí, tô de olho, tô de Vigia E vocês já conseguiram também ouvir uma outra risadinha aí E acho que hoje eu quebrei, reformulei um pouco aqui o protocolo Eu acho que eu apresento sempre ele primeiro Mas hoje eu inverti as coisas, hoje tá uma loucura E é claro que ele tá aqui também, Josimar Carlos Com dancinha ou sem dancinha, Josimar Carlos? Ah, sem dancinha Só no bari-bari E eu não falei o arroba do Josimar Porque temos comunicados, temos comunicados paroquiais, né? Não é mesmo? Exato, exato Quem nos segue no Instagram viu E a gente tá com uma página nova A Arroba Geek Universal Daqui um tempinho ela vai ser desativada Por enquanto ela ainda está lá Só pra gente fazer esse processo de migração aí pra nova página Mas logo logo ela estará desativada E todo o conteúdo da Geek e afins do multiverso da Geek Estarão na página, olha, eu acabei de falar lá Arroba multiverso da Geek No caso, arroba multiverso ponto da ponto Geek É mais fácil de você achar lá Então todo o conteúdo que a gente faz aqui Estará por lá Então os podcasts vão continuar lá com os previews lá Pra vocês darem uma olhada Geek Plus também Falando aí pitacos de séries De Fábio Serdeus, tudo aí que a gente fala Outras coisas que a gente já fazia lá no Geek Universal Vão voltar a ser feita no multiverso da Geek E algumas coisas novas vão surgir por lá também Então todo mundo que nos seguia lá Bora pro multiverso da Geek agora Porque tudo estará nessa nova página Boa, boa Então já fazendo aquele lembrete Siga lá no Instagram Arroba multiverso ponto da ponto Geek E também o arroba da nossa convidada da Isa Que é o arroba filmes em série E, claro, não vou fazer o jabá aqui de todos Vou fazer o meu também Arroba resenha após créditos Pra quem não me segue ainda Fique à vontade de seguir e conhecer o meu trabalho por lá Mas é isso gente Bora para o programa de hoje Então começando aqui com o nosso primeiro bloco Nosso bloco que é sem spoilers Com nossas impressões rápidas sobre esses quatro Eu ia falar quatro episódios Sobre o episódio 4 e o episódio 5 De Mulher Hulk Da Isa Qual foi a tua opinião sobre esses dois episódios? Gostou ou não gostou? A série está numa mesma pegada pra ti? Como é que está sendo assistir Mulher Hulk Sem dar spoiler pra galera que ainda não assistiu? Hum, vamos lá Esses dois episódios eu senti que eles deram uma mornadinha Eles ficaram mais... Não é que são piores Mas eles não são interessantes quanto Quantos os três primeiros, por exemplo Achei que esse lance do Wong Pedindo ajuda, judiciar pra resolver problemas de mágica É meio... E também acho que... Sei lá Não estava numa vibe legal também pra assistir Não curti muito não Curti, mas não sei Antes de ajudar a minha opinião Pergunto para o nosso caro Josimar Se também pensou assim Se viu diferente E olha Eu adoro de ser Meio controverso aqui, né? É claro A gente já espera É, eu vou ser completamente contrário Da nossa convidada hoje E vou dizer que Eu gostei desses dois Porque eu acho que esses dois Eles abraçaram pro completo Qual que é o time da série Na corrigir essa galhafada E o Wong O Wong falando pra você Pedindo ajuda pra ela Pra processar um mágico Porque ele não faz mágica De verdade Ou as paradas assim Tendo que disputar Não é spoiler isso, tá, pessoas? Porque você viu o trailerzinho Não é spoiler É o plot do episódio E depois a Titânia processando ela Ela processando Porque ela tá usando o nome da Chihuk Porque ela não patenteou Sabe? Umas paradas que Se você for pensar Você fala Nossa, velho Mas é lógico isso Só que a série Pra mim a série é isso Sabe? Tipo, eu acho que ela conseguiu Abraçar pro completo Assim, o O cômico dela Mostrar pra você Que a Maslany Ela é a Hulk Ela é a Chihuk agora Tipo, se ela sentiu Um pouco em dúvida Nesses primeiros episódios Esse 4 e 5 Mostrou pra você Cara É ela, entendeu? O time cômico dela É muito bom A quebra de 4 e 3 É muito ativo Eu acho que ela funciona Perfeita aqui Em vários momentos Que elas aparecem No episódio 4 e 5 Eu acho que é perfeito Quando ela aparece E também ela serve Porque aqui A gente vê uma questão De alta identidade Por mais que você tenha Toda a piada E os envolvimentos Nesses episódios Principalmente no 5 E a Chihuk A James Ela se abraça Como Chihuk Ela entende O que ela precisa fazer Pra seguir como Chihuk É, não Eu também acho que Pra mim Assim, o primeiro episódio Continua sendo O melhor episódio Eu também gostei bastante Do segundo De todos Que a gente teve até agora Nesses 5 O quarto episódio Pra mim Foi também um dos melhores Assim, eu gostei bastante Principalmente por algumas 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 jogadinhas Tá Mas o quinto Pra mim Foi o pior episódio Não que eu tenha achado Muito ruim Mas pra mim Foi ruim Eu não gostei Do quinto episódio Eu acho que ele é muito Enrolativo Ele não anda Ele não avança Eu entendo Que o Neymar falou Talvez ele abrace Ele abrace demais A ideia da série De galhofa E tal Mas pra mim Não foi nem divertido Pra dizer real Em alguns momentos Dei algumas risadas Mas não me diverti Tanto assim Mas então É um sentimento Meio agredoso Já que a gente tá falando Do quarto e do quinto Pra mim é muito É um contraste O quarto eu gostei bastante E o quinto Eu não gostei Então claro que O próximo episódio A gente tem aí Uma coisa que talvez Vai acontecer aí Né Bem provável que aconteça Vem aí Vem aí O que que vem aí Não vamos dizer agora Mas você que tá nos ouvindo aí Deve imaginar o que que é Então é isso O que a gente pode falar Sem spoilers Está falado Você que ainda não assistiu O quarto e o quinto episódio De Chihulk Dá aquele pause Salve o podcast Na sua playlist E retorne aqui depois Mas você que já assistiu Ou que não se importa Com spoilers Está acompanhando A série Com nossos podcasts Fica aí Que agora é a hora Beleza gente Uma coisa é clara Que eles têm em comum Os dois têm processos Tem tramas judiciais acontecendo No primeiro momento A gente tem O episódio 4 Ali com Com aquela Aquele processinho Do Wong Ele né O Wong processando O mágico Fajuto Que tem o nome De Donnie Blaze Donnie Blaze A gente tinha visto No trailer Até um pôster Lá Escrito Donnie Algumas pessoas acharam Que fosse Johnny Blaze Já falando do Motoqueiro Fantasma Essa galera aí Que coloca Quarteto Fantástico Na nenhuma da Vigia Não é brincadeira É Mephisto Nossa essa turma aí Não, não, não Essa galera aí Não dá Ainda bem que a gente Não é assim né Josimar Ainda bem que a gente Não é assim Ainda bem Ainda bem Enfim Retomando O que vocês acharam Dessas duas Dessas duas Tramas judiciais Assim A galera Que não nos acompanha Deve estar achando Um pouco estranho Mas a gente tem Esse ar aqui A gente vai misturando Assuntos Vai misturando pautas Duas coisas em comum São que tem dois processos Episódio 4 Tem o processo Do Wong Com esse mágico Faz junto Que a Shihulk Faz lá como Como defensora de heróis Literalmente E o quinto episódio Tem daí Um processo Contra a Shihulk Contra a Mulher Hulk Que é da Titânia Processando ela Por usar o nome Mulher Hulk Da Isa Josimar O que vocês acharam Dessas Dessas tramas judiciais Ali Qual foi a mais interessante Qual não foi E aí Então Do Wong Eu gosto bastante Apesar de que Eu acho que Eu falei no começo De abraçar a galhofa Então tipo Donnie Blaze É uma galhofa gigante Gigante como esse personagem É irritante Uma galhofa total Eu achei ele Bem sem graça Na verdade Eu não achei sem graça Eu achei ele muito irritante Sem graça Eu acho Eu acho que a Titânia Eu acho que a Titânia Não tem time cômico Nenhum Eu gostei do episódio 5 Mais pela Jennifer Jennifer Shihulk Porque a Titânia Cara Nossa Eu acho péssimo Se ela de fato For a vilã Geral dessa série Nos próximos 4 episódios Precisa criar Uma coisa gigantesca Para ela Porque se ela for A vilã da série Mesmo Por enquanto Está péssimo Péssimo Porque a Titânia Não é um bom personagem Até agora não E o time cômico dela É terrível Terrível Toda essa parada Do processo dela Serve Para dar uma força Para a própria Jennifer Que ela vai entender Que ela precisa abraçar A ideia de Shihulk Ela precisa pegar isso E ela precisa se tornar Uma heroína de fato Eu acho que Esse episódio Essa parada do processo Ela faz essa construção Dela se abraçar Com uma heroína E o do Wong É interessante Porque o personagem É muito bom Eu acho que A Shihulk conseguiu Dar mais contexto Mais presença Para ele Não que ele não tenha Presença no filme Por exemplo Do Doutor Estranho 2 Ele parece bastante Mas aqui ele ganha Ele ganha outras camadas Eu acho que é Muito interessante De ver o personagem O cômico dele É engraçado Porque ele é sério Mas ele faz Uma tirada Sem querer E é muito Engraçado O Rodrigo falou Desses caras loucos Que ficam falando De quarteto fantástico Essas coisas Tem uma loucura aqui Que eu acho Que essa série Ela foi Tirando com as coisas Ao mesmo tempo Ela foi pegando coisas Que ela viu na internet E foi jogando aqui No episódio 5 A gente vê a Titânia Chamando a mulher Hulk De Shrek Exato Então era uma parada Que já estava ali Eu não sei como Que eles conseguiram Foi Shrek ou foi Fiona Ela falou Ela fala tipo Shrek Como é que eles conseguiram Botar isso Nessa parada Sabe Como é que eles Adivinharam Que isso ia acontecer Porque você fala Não, mas foi botado Depois Não tem como Não tem como Ter isso Depois que eles Ouviram Sabe o que me fez Pensar nisso O quanto a Marvel Não fez Não fez Esses lançamentos De trailer Que todo mundo Reclamou do CGI Meio que proposital Para a galera Reclamar Sabe Tipo Pensa assim Claro Não estou Será que tudo isso Foi uma jogada Eu não estou Dizendo a Marvel Não estou dizendo Que tipo Ah meu Deus Agora a Marvel Está fazendo Tipo Tentando justificar Um justificável Com tanta coisa Que a gente vê Com tanta metalinguagem Acontecendo De uma série Que já está gravada Editada Há muito tempo Com o que Está sendo feito agora Com o que está sendo falado Sobre a série agora É muito louco Imaginar o quanto Eles estavam Tendo noção Do que eles estavam fazendo Tipo Olha A gente está fazendo isso aqui A gente vai Divulgar a série Dessa forma aqui E isso aqui Vai gerar essa repercussão Porque é muito louco Ela faz umas paradas Faz a piada com ela Da vestimenta dela Porque ela está usando Aquele palhado Que a gente falou lá E é ridículo Ridículo Faz a piada Ela faz a piada Com o Shrek E a própria série Ela faz uma piada Ai meu Deus do céu Eu estou me sentindo Mas beleza Serve a piada Ela faz uma piada Com o Mephisto Tipo Está na cara Está na cara É um dos nomes E ela tem louco Pecado E o Mephisto Ao mesmo tempo A personagem Nossa Ele está lendo Todas as entrelinhas Mesmo Gente Cara Estou esperando Para falar Essas loucuras Desde semana passada E eu não sei nem Eu sei nada Para falar Eu estou só Uau Que legal Não é porque Estou mostrando Como é que a série Está conseguindo Usar o cômico E Igual o Rodrigo falou Conseguiu pegar Todos os questionamentos Que ela de alguma maneira Pensou que teria E ao mesmo tempo Usar essa metalinguagem Para zoar com A própria Marvel Sabe Com as próprias teorias Que ela Meio que deixou Deixinha para você E que a gente Deu uma abusada Nas teorias E além do que Essa Ela para mim É tipo Uma Elizabeth Olsen Genérica Porque ela parece Com ela Ela parece Muito Muito Com a Wanda Tipo Muito Não Gente Parece Parece Com a Elizabeth Olsen Não é à toa Ela faz o pacto Com Pode chamar do Jack Olha a piada Pronto Eu não achei Não Eu vi Eu falei Caraca Que Elizabeth Olsen Genérica Depois se você procurar Na internet As pessoas Estavam chamando De Elizabeth Olsen Da Shopee Se você procurar Depois Estavam Estavam chamando Mas ela aparece E acho que É para isso Essa piada Porque Ela faz o pacto Com o Mephisto É isso Estou aqui Representando o público Porque não sacou nada E aí um outro ponto Sobre o episódio 4 E depois a gente pode Falar mais do episódio 5 Ele foca No caso Na mulher Hulk Que usa o Tinder Mulher Hulk Que tem interesse Em dar uns beijos Teve até Uma participação Especial brasileira Vocês viram? É o Caio Castro O Caio Castro Ele não ajudou Agora eu peguei Agora eu peguei Não pode dar uma piada Nossa Apaga Eu peguei Eu peguei Apaga a produção Dela Certa a produção Corta essa parte Ela puxa a carteira E ele puxa o celular E você sabe Que esse Todd Que aparece falando com ela Pode ter uma parada Escondida com ele Porque ele pode ser O verdadeiro vilão Tem um lá Que fica super interessado Nos poderes dela É o Todd O Todd não é o Caio Castro O Todd aparece de novo No episódio 5 Que ele é um dos caras Que testemunham Eu ia até te perguntar Se ele é o líder O líder O líder Não, não é O líder é o outro ator Inclusive Foi confirmado aí Na D23 Que o líder vai estar No Capitão América 4 Nova Ordem Mundial Que eles são O vilão de lá Então o líder O líder não é ele Eu acho que o líder Não aparece Mas eu acho Que o que vai acontecer A titânia não vai ser a vilã Eu acho que o vilão Eu também acho que não É o Todd Vai ser um personagem Forever Que vai ser tipo Inventado pra sério Só que ele vai De alguma maneira Conseguir pegar o sangue dela E vai virar Tipo uma espécie de Hulk E vai lutar com ela No final da temporada E eu acho que vai ser Esse Todd Que ele fica muito interessado Ele fica muito interessado Ele fala do sangue dela Falando assim do que Ah, nada atinge Sua pele Não sei do que Sabe que Fibrando Fura Ele fica falando Umas paradas Sabe Tipo E ela não se toca E é muito mais jogada Então acho que Esse Todd Anota aí Esse Todd O líder O líder que tem lá No Incrível Hulk É o Tim Blake Nelson Isso Que fez o ótimo Isso E esse mesmo ator Que foi confirmado Para fazer o papel De líder Capitão América 4 Exato Então é isso gente Avançando aqui Para os tópicos Do episódio 5 Como eu falei antes O processo da Titânia E tem Esse processo De também Aceitação Da mulher Hulk Quanto A ser a mulher Hulk Eu já falei antes Que esse foi o episódio Que eu menos gostei Da série Para mim Não foi o episódio Que eu gostei muito Na real Nem que eu não gostei muito Eu não gostei mesmo Não tem porque Eu esconder Eu não gostei desse episódio Não odiei gente Não odiei Mas eu não gostei Não me diverti tanto Gostei Josimar Da Isa Como é que foi Esse episódio Para vocês Agora que a gente pode Falar com spoilers E eu acho que o ponto Mais interessante Do episódio Para mim É esse processo De aceitação Do nome Mulher Hulk Até a forma Como ela fez Tipo Acho que a amiga dela Que brinca ali Fala assim O advogado dela Que fala assim Que você vai Passar vergonha No tribunal Chamando as pessoas Que você saiu No Tinder Para poder ganhar Um processo Acho que essa parte Foi interessante Aquela fila de homem É humilhante Eu me senti Super mal por ela E eu nem Tipo Nunca pensei Que pudesse acontecer Algo desse tipo E eu fiquei Muito, muito mal Não senti Nem vergonha alheia Eu me senti mal Por ela ter que fazer Aquilo Para ela poder provar Que ela pode usar O nome de Chihou Trênis Que pesado Gente A mulher é pesada E acho que até A parte de que Tipo assim Ela Aquele último cara ali Que falou né Que deu o depoimento lá Foi aquele que Quando viu Ela na versão humana Tipo Viu assim né Ai escroto Cara escroto Apaixonado Ele tava Vibrado pela Mulher Hulk Não pela Jennifer Walters Exatamente Muito louco De verem ela Quer dizer Verem ela como duas pessoas diferentes Não uma só Acho que é muito Fica muito nítido isso Até ela via né Até esse momento Ela via assim É sim Porque ela seguia na ideia De tipo Eu sou advogada Não sou uma mulher Hulk E tal Acho que esse O episódio Ele tem esse processo De aceitação Tem aceitação Como heroína né A gente tem toda A parada Que eu acho Que é uma das Fora esse processo De aceitação Igual eu falei O processo da Titânia Eu acho Ok ali Eu acho a Titânia Um personagem Sei lá Whatever Eu esperava mais química Entre elas Tosco sem a personagem Não tem nada a ver Então Se esse Todd Virar um Hulk No final Prefiro que ele seja O vilão Do que a Titânia Porque pelo amor de Deus A Titânia é muito Muito sem graça Total Não tem nenhuma química Não tem Não tem um nada Era uma cena De tribunal Entre as duas personagens E eles podiam Ter melhorado muito mais A interação Entre ela e a Titânia Poderia ter sido Bem bem melhor É bem sem graça Na verdade Tirando toda a parte De aceitação Da personagem em si Você tem a questão De ser uma heroína E você tem os dois Amigos dela A Nick E o Não lembro o nome Do outro agora E ainda traz Estilista Que faz roupa de herói Muito engraçado Outra parte cômica Funciona Também É a Nick Eles funcionaram muito bem Eu achei E o Pug Também é bem legal E assim Agora que a gente falou Do Pug Mó legal Mó legal E agora que a gente falou Do Pug Eu lembrei de uma coisa Que eu vi Nos créditos finais Se vocês Vocês veem ali As artes Que aparecem Nos créditos finais Sempre Eu sempre olho Para ver Porque eu acho Muito bem Muito bem feito Porém Nesse crédito Dessa vez Eu não vi Tem um desenho Que é o Pug Mostrando para a Nick A coleção de tênis dele Que ele tanto fala Para ela E os tênis Eles são De vários personagens Exato De vários personagens Aí eu dei um pause Nessa cena depois E eu comecei a ver Os tênis ali Porque um tinha Me chamado a atenção É um tênis do ciclope Cara Dá para você ver Tipo o visorzinho Assim na frente Exato Exato Quando eu vi aquilo Eu fiquei Meu Deus ciclope E aí eu parei Voltei para ver E comecei a olhar E tem um lá de pedra Que não se sabe Se é coisa Ou pode ser o Korg Também É lá É isso que eu ia falar Tem um outro Tem um outro verde Tem um outro verde A série Ela tem essa metalinguagem Tem um outro verde Com metalizado ali Que parece o Doutor Destino Tem vários Não, tem vários Gente, eu sou me tem Tem vários Existem os quadrinhos Da Marvel Dentro da Marvel Não quer dizer Que sejam personagens De fato Existentes Como podem ser Personagens fictícios Dentro daquele universo Que nem é pra gente Sabe Então, mas vale E a série A série brinca muito Com o universo Da Marvel Então, os créditos Nunca se sabe Vale só essa menção ali Mas aí, meus caros Indo para o final Do episódio Falando estilista Falando estilista Né A Nikki vai lá Manda fazer uma roupa Uma roupa Ah, sim Pra Jennifer Waters Pra mulher Hulk E lá No final do episódio Quando ela vai pegar Essa roupa Pra experimentar A gente vê O estilista Tá lá O Luke Jacob Jacob Reclamando Que alguém Deixou ali Alguma coisa Exposta A amostra Tá estragando A intimidade Dos Identidade do cliente Aí quando a gente vê Que ele coloca Dentro de uma caixa O que que é Josimar O que que é Daís Aquilo ali Que ele tava Colocando numa caixa É o diabinho É o diabinho Mephisto Não, mentira É demorador Não, não Outro diabinho Capacete Má Sei lá Como você quiser chamar Que aí deu várias dúvidas Várias dúvidas Não, na verdade Deixou O demolidor da Marvel Já foi falado Na própria D23 Quando o Charlie Cox Foi lá O Janoff também Ele vai ser basicamente Como se fosse um reboot Eles vão levar 100% em consideração As coisas que aconteceram Lá nas três temporadas Da série da Netflix Então acho que Eles vão fazer Um soft reboot ali Esse demolidor Que você vai ver Aqui na série Vai ser talvez Um pouco diferente Do que a gente tem Costume lá Da Netflix É o mesmo ator O vilão também É o mesmo ator Mas vai ser Um demolidor novo Então a gente vai ter Que esquecer Aquele lá da Netflix Que vai ser um pouquinho difícil Mas a gente vai ter Que esquecer aquele E ver uma nova Visão do demolidor aqui Mas não vai ser O mesmo demolidor A gente não vai estar Vendo o mesmo demolidor Como a gente já viu Que não é o mesmo Rito Crime Quando ele aparecer Lá no gavião Ele já tem uma vibe Muito mais HQ Quando ele aparece No gavião Então esse demolidor Também vai ter a mesma pegada Tanto que O uniforme que ele vai usar Provavelmente aqui na Churru Que a gente não sabe Se na série dele Vai continuar a mesma coisa É o uniforme clássico Das HQs Que é o uniforme Preto e vermelho Amarelo e vermelho Talvez tenha um pouco De preto ali Mas dá pra ver Que ele tá mais Num dourado Tá mais num dourado Tá douradinho Um amarelo em si Mas a gente tem que ver Como é que eles vão fazer Tipo Ele já tinha um uniforme E o cara fez outro pra ele Ou aquilo ali é tipo Tipo uma roupa reserva Sabe Ela tá rasgando a minha roupa Aqui Eu vou lá no Eu nunca imaginei Que os heróis tinham um estilista Não tem Tô precisando de um Esse cara existe Nas HQs Pior que ele existe Esse look aí Ele é de fato Um estilista de heróis Nas HQs O ponto foi esse Tipo Ele fez uma outra roupa Tipo reserva Para o demolidor Ah rasgou a minha roupa Aqui ó Aí eu vou lá Faço outra Ou esse demolidor Que a gente vai ver na Marvel Tipo Ele não era o demolidor ainda Ele vai virar demolidor Faz só a primeira vez Que ele vai aparecer Mas o que vocês acham Porque por exemplo O rei do crime Já existe né O rei do crime Já tá ali ó Fazendo seu crime Tem muito tempo Mas uma coisa Mas uma coisa Mas uma coisa Eu posso dizer Não sei né Ele não apareceu ainda Tudo indica Que eu vou acertar Em Juizmar Que eu falei né Não sei se foi no podcast Ou se foi Ou se foi Numa conversa Nos bastidores De que ia ser uma roupa Vermelha com dourado né Não ia ser aquele Amarelão clássico Do demolidor E amarelo e preto Amarelo É vermelho e dourado Vermelho e dourado Nas HQs É vermelho Amarelo e preto É Eu acho que não vai ter Aquele amarelão Essa máscara aqui Já nos disse Que não vai ter Aquele amarelão Que tem nas HQs É dourado Até pra Até pra ele poder Se esconder né Porque tipo O demolidor tem disso É um douradinho Um herói noturno né Um anti-herói também né No noturno Ele tem que ir Não pode usar um negócio Muito marcatesto Mas bem Bora pra nossas avaliações Bora pra nossas notas Nossos selos De avaliação Desses dois episódios Eu falei no começo Que eu gostei dos episódios Eles abraçam A ideia da série Mas no quesito avaliação A gente leva Vários pontinhos ali né No episódio 4 Eu fico com Eu gostei demais É bom da peste Que eu acho que ele consegue Jamás E no episódio 5 Eu fico com Eu gostei Mas com ressalvas Por eu não ter gostado Muito das aparições E da química Com a Titânia Que eu acho que ela deveria ter Com a Mulher Ru Afinal de contas A gente já falou aqui Desde o começo Mas a HQs Titânia É a vilã principal Da Mulher Ru E até agora Não tô gostando Da presença Dessa Titânia aqui Então por isso Fica Eu gostei demais É bom da peste Episódio 4 E eu gostei Mas com ressalvas Episódios Thaísa Qual as tuas notas Para os episódios 4 e 5 Eu falei que eu ia passar Pano pra série Mas esses episódios Eu vou ter que Usar o selinho Do Eu gostei Mas com ressalva Não foram os meus episódios Favoritos Também não Me senti muito bem Assistindo eles Espero que Volte Pra mim né Porque pro Josimar Até hoje Mas espero que volte A me deixar felizinha Alegre Sorridente Bem Pra mim Como eu já falei Durante o programa O episódio 4 Foi Eu Curti Demais É bom da peste Acho que o Caninho Comentei É um dos episódios Que eu mais gostei Na série O quinto episódio Pra mim foi Eu achei bem Mais ou menos Eu Curti Demais É bom da peste Para o episódio 4 Eu achei bem Mais ou menos O episódio Você que está nos ouvindo Voltaremos Daqui Duas semanas Para falar Do episódio 6 E do episódio 7 E aí Será que o diabinho Vem aí Será que Quer dizer Vai vir né Se não for no 6 Vai ser no 7 O diabinho Vem aí E não Estamos falando Do Mephisto Não Porque Mephisto Só apareceu Com o Bode Foi isso gente Falou Bode Eu lembrei Dos Bodes do Thor Ah eu adoro Aqueles Bodes Você fez um Bode Com raiva Porque É que eu grito Daquele jeito Tchau 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 Tchau